E voltando a falar sobre Floriano, né, três pessoas foram presas por tráfico de drogas e mais de 30 tabletes de maconha foram apreendidos. Quem tem todos os detalhes a respeito dessas prisões é a repórter Valéria Noronha, ela que tá ao vivo e vai trazer os detalhes. Bom dia, Valéria, pra você novamente, conta pra gente aí como ocorreram essas prisões lá no município de Floriano. Ótimo dia, Geandra, bom dia também pra você do outro lado da tela. Geandra, essas prisões aconteceram na noite do sábado lá na rodoviária do município de Floriano, a Princesinha do Sul. Foram presas três pessoas e 33 tabletes de maconha. A primeira companhia do batalhão da polícia militar, terceiro batalhão, recebeu uma denúncia anônima via Copum de que uma mulher estaria transportando droga dentro de um ônibus com destino ao município. Então, eles foram fazer essa verificação e lá abordaram esse ônibus, essa mulher, perdão, quando ela tava chegando lá na rodoviária de Floriano. Ela foi identificada pelas iniciais CVS. Com ela foram encontrados 33 tabletes de maconha e participaram também da ação dessa prisão e apreensões o batalhão da Lei da Maria da Penha, também tava lá a polícia militar do Piauí. E além disso, mais outras duas pessoas, um casal, também foi preso porque estavam aguardando e iriam fazer essa receptação da droga. Eles foram identificados pelas iniciais JSS e KSN. Então, foram realizadas essas três prisões e apreensões da droga. Essas pessoas e os entorpecentes foram encaminhados até a delegacia de Floriano para os procedimentos cabíveis. Mais um crime que foi surpreendido pela ação da polícia por uma denúncia via Copum que acabou chegando à terceira companhia do batalhão, aliás, primeira companhia do terceiro batalhão da polícia militar que efetuou essas prisões e apreensões lá nas Princesinhas do Sul onde havia ali o transporte de droga por meio de um ônibus. Toda essa ação aconteceu na noite do sábado. Geandra?